Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Saúde Integral na NET. Hoje nós vamos falar sobre Oak, um floral que é para aquelas pessoas que não desistem de lutar. Aquelas pessoas que dão além do que elas podem, elas não têm limites para parar no momento necessário. Então são aquelas pessoas que vão além do horário de trabalho, que estão cansadas, exaustas, mas continuam ali fazendo aquela atividade, elas realmente dão além do que elas podem e não veem que o corpo delas está pedindo ali uma pausa, que está pedindo para parar. Então são pessoas que não sabem dizer não, pessoas que são geralmente arrimos de família, líderes ou líderes ali de uma empresa, que são aquelas pessoas que levam ao extremo mesmo e não conseguem parar. E essas pessoas quando chegam então na exaustão física, porque fizeram além do que podiam, elas ainda se cobram porque acham que deveriam ter feito mais. Então são pessoas que realmente não têm limites para parar. E o potencial positivo desse floral Oak, ele é fazer com que a pessoa se centre e também continue fazendo ali, trabalhando de uma forma positiva, como ela já é uma pessoa forte, continua sendo essa pessoa forte, só que ela tem essa percepção do momento em que é necessário que ela pare para que o corpo descanse. Então o Oak, ele dá essa possibilidade da pessoa ter um equilíbrio entre ser forte, entre ter as atividades ali necessárias para que ela tenha ali a sua liderança ou a sua forma de viver, mas também respeitando ali o seu corpo, a sua saúde. Então esse floral Oak, ele também pertence ao grupo do desalento e desespero, porque essa pessoa quando chega à exaustão física de toda aquela atividade que ela não pôs limite, ela acaba se desesperando porque ela quer controlar aquela situação e ainda continuar fazendo as atividades. Então esse floral dá esse equilíbrio emocional para a pessoa se centrar e ter aí um equilíbrio realmente nas suas atividades. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado então aqui da dica de hoje dos florais de bar. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreve se não é inscrito ainda. Também como eu digo sempre, aqui abaixo eu deixo o link dos meus cursos para que você possa conhecer, se tiver interesse, poder se inscrever. E qualquer dúvida que você tenha, deixe seu comentário aqui no vídeo que eu terei prazer em te ajudar. Um grande abraço, tchau!